Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao canal Célia Fussi, o canal onde tem de tudo um pouco, de todas as coisas que eu gosto, principalmente os meus artesanatos, os meus bebês reborns, que eu amo de paixão, e os meus papéis de carta, né? Porque eu sou colecionadora dessas duas coisas muito fofas, que são papéis de cartas e bebês reborns, que eu amo, 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 é tão gostoso você ter um bebezinho pra você segurar, né? É tão bom. Um bebê eterno, né? São os bebês borns, que é uma arte linda, muito bem feita, muito maravilhosa. E também papéis de carta, né? Que eu sou colecionadora, né? Dessas relíquias que eu achei que não tinha mais, né? Que eu colecionava quando eu era, tinha 14, 15 anos, e achei que não existia mais. E tem, e tem muita gente que coleciona e é muito gostoso. Além do que eu sou artesã, eu faço crochê, pintura e bordado. Amo fazer peças pra mim, pros meus bebês, e amo fazer peças pras minhas queridas clientes, né? E hoje eu vim falar um pouquinho de mim aqui no vídeo, que o vídeo é sobre mim, como eu disse. E tinha prometido pra vocês lá nos stories, nos instagrams, né? Mostrar um pouco do quadro Meu Bem-Estar, lembram? Do quadro Meu Bem-Estar, que eu falo um pouco de mim, tudo sobre mim, né? Então, hoje eu vou falar um pouco do meu cabelo. Estou muito feliz, meu cabelo continua do mesmo tamanho, eu só acerto as pontas, meu cabelo é totalmente liso, tá? Sempre gostei, sempre fui um pouco arrepiado. Eu gostava muito de passar o secador, secar com o secador e depois passar a prancha. Mas eu parei, comecei, agora devido a tudo isso que tem acontecido, a quarentena, o covid-19, né? Eu também fiquei mais em casa, eu já tinha começado a cuidar do meu cabelo, de um outro modo, com produtos melhores, produtos diferentes, desde que eu comecei a trabalhar. Um pouco antes eu comecei a trabalhar, ao meio do ano passado. Eu comecei a trabalhar em outubro, e aí eu me dediquei mais. Mas agora, né, o que aconteceu de eu ficar sem trabalhar, eu me aprofundei mais, resolvi me dedicar mais. Porque eu amo o meu cabelo, né? Então, ouvindo conselhos de pessoa, da minha cunhada, né? E de outras pessoas também, parei um pouco de usar prancha. Porque eu fazia o quê? Eu secava com o secador, depois eu passava a prancha pra tirar os arrepiados. Mas não há necessidade nenhuma. E eu comecei a usar os produtos que minha filha usa, comecei a procurar. Falei, não, eu vou fazer também. Eu não tinha o hábito, né? De fazer a cada lavagem e fazer uma leve hidratação. Eu não tinha esse hábito, né? Mas eu quero falar um pouquinho, uma coisa antes de eu continuar, de eu explicar as coisas aqui pra vocês. Pra você deixar seu like, se inscrever no canal. Espero que você goste, seja muito bem-vinda, né? E também... E eu quero convidar você pra se inscrever no meu outro canal, que é Ateliê e Arte Célia Fusse. Onde eu dou aula de artesanato pra vocês. Isso mesmo, né? Eu sou professora de artesanato. Né? Devido ao tempo que eu faço, que eu venho buscando mais, venho aprendendo mais, né? E também me tornei professora de artesanato lá no meu novo canal. Que é Ateliê e Arte Célia Fusse. Tem o link na descrição do vídeo desse meu novo canal, né? Que é dedicado ao seu artesanato. Você quer aprender, você quer ver minhas peças. Lembrando que tudo que eu faço, que eu posto lá e que eu ensino, eu também vendo. Faço pra todo o Brasil. Além de fazer pra mim, eu também vendo, tá? Então, voltando aqui, gente, ao conteúdo. Eu tava falando, então, resolvi me dedicar mais, buscar mais. E eu conheci uma linha de shampoo e condicionador que a minha filha... Ai, mãe, compra pra mim, vai fazer bem com meu cabelo. E até então, não dava muita atenção, né? E eu tô arrumando aqui pra falar com vocês. E eu resolvi usar. Mas a minha filha, ela é... Ela é bem organizada. Ela fez até um caderninho, uma tabelinha de qual que ela deveria usar, com qual. Sabe? Tudo certinho. Então, a gente começa a pesquisar, começa a procurar e a se envolver. Eu vi que tava resolvendo pro cabelo dela. Vou mostrar esses aqui primeiro. Eu tava resolvendo pro cabelo dela e falei, ah, vou tentar no meu também, claro. E deu certo, né? Vocês lembram que eu cheguei a postar que eu usava começar com shampoo e condicionador? Meu liso, da Salon Line, né? Desmaia cabelo, tá? Frizz nunca mais. Ele tem depantenol, mais creatina e mais colágeno. Uso diário. E o principal, sem sal, tá? Que é o mais importante, sem sal. Comecei a usar shampoo e condicionador. Meu cabelo deu uma melhorada de 80%, gente. Mas, aí ela também usava, eu usava a linha rosa. E ela começou a usar a linha amarela da Salon Line, né? Isso aqui eu ainda nem abri, é novo. É, tem um cheiro maravilhoso, né? O preço é acessível e eu gosto muito. Cheguei a usar, acho que máscara dele também, não me recordo. Bom, desse aqui eu só tenho condicionador agora. Aí eu falei, não, eu quero... Eu vi que me deu uma melhorada. Mas eu vou fazer hidratação uma vez na semana. Fazer hidratação a cada 15 dias. Aquela hidratação demorada, né? Falei, ah, não, não quero. Aí ela falou, mãe, compra essa nova linha da Salon Line. Que é o... Vamos testar, porque a Salon Line tem várias linhas, né? Várias linhas de shampoo e condicionador, além dos cremes, né? Aí ela falou, compra essa daqui, é Salon Line Hidra. Aí eu, tá bom. Aí eu comprei o primeiro, que eu tenho lá, até no banheiro ainda. Mas tem a caixa aqui nova fechada já. Salon Line Hidra, ceramidas. Ele é vegano, né? E ele tem, deixa eu ver aqui. Esse de ceramidas, ele é força e brilho, cabelos fragilizados e opacos, tá? Deixa eu ver o que que ele tem aqui. Ai, peraí que tá dentro da caixinha. Ele é ceramida, decantenol e óleo de jojoba. Aqui, ó. Tá na caixa, ainda não abri. Mas lá no banheiro tem um. Eu tô usando ainda shampoo e condicionador. Destes e ceramida, né? A caixa tá fechada aqui. Nem abri ainda. E aí eu vi que o meu cabelo começou a dar mais efeito, né? Ele vem até num preço acessível esse daqui, pelo fato de tá... É o shampoo... Esse kit aqui, ele vem com shampoo 300ml e o condicionador 300ml. Então, pelo fato de tá os dois juntos, o preço fica um pouquinho melhor, né? Aí eu vi que começou a melhorar. Aí eu comecei a fazer, usar umas máscaras também. Da Salon Line aqui, no momento, eu tenho duas só. Aí eu falei assim, ah, eu vou, gente. Desculpa o barulho, tá? Que eu moro em condomínio e vizinho falando alto lá embaixo acaba interferindo num vídeo às vezes, né? Isso me incomoda muito pra gravar. Parece que se não, se vai gravar, alguém resolve falar, né, gente? E aí, ela falou, ah, agora compra de babosa. E ela tá usando os dois. Aí eu comprei esse outro aqui. De babosa também, linha Hydra da Salon Line. Ele é, ó, esse aqui eu tenho na mão pra ler. Esse aqui eu tenho, esse daqui ainda tá acabando, né? O condicionador desse já acabou, preciso até abrir. Foi a última lavagem que eu fiz. Sobrou shampoo, aí eu vou abrir esse novo kit aqui. Ele tem babosa, queratina e glicerina vegetal, tá? Cabelos danificados e quebradiços. Restauração profunda. Vocês lembram que o Ceramidas é força e brilho, né? Ó, Salon Line Hydra Ceramidas. Aqui, Salon Line Hydra Babosa. Né, tem uns dois aqui. Né, esses dois aqui são excelentes, são os aliados do meu cabelo. Então, o que que eu tenho feito? Uso duas vezes na semana, três, o Babosa. Porque eu lavo cabelo dia sim, dia não, tá? Mesmo esse cabelão enorme aqui, eu lavo um dia sim, um dia não. E uma vez na semana eu uso o Ceramidas. Por quê? Restauração profunda, força e brilho. Né? E desse aqui eu tenho... Esse aqui ainda tem um. E desse aqui eu tenho shampoo e condicionador que estão abertos lá no banheiro. Mas eu gosto de comprar já pra deixar guardado. Esse aqui ainda vou usar. Como tem um pouco desse shampoo, eu vou usar esse condicionador junto. Né, eu tenho que colocar lá no banheiro pra mim usar. Bom, mas aí, como eu falei, eu comecei a usar, prestar atenção nos cremes, né? Eu comecei a usar os cremes que ela usa. E assim, não faço meia hora, cada vez que eu tomo banho, não faço meia hora, eu desligo o chuveiro e fico meia hora lá com... Com uma máscara no cabelo, não. Eu deixo 5, 10 minutos, depois enxago, depois passo o condicionador. Meu cabelo ficou perfeito. E seco só com o secador. Aboli da minha vida a prancha. Pra quê? Porque o secador mesmo tá deixando ele sem frio, gente. Olha que meu cabelo tá macio, eu lavei um dia à noite. Maleável. Eu estou mega, mega, hiper mais apaixonada. Olha o brilho que tá meu cabelo. Além do que meu cabelo tem tinta. Eu pinto ele. Né, você fala, ah, seu cabelo é assim porque é cabelo natural. Não passa nada, não. Eu passo tinta, ó, uma vez por mês. E olha a maciez e o brilho do meu cabelo. Ó, maleabilidade, olha. Eu estou muito, muito, muito satisfeita com o meu cabelo. Não tenho o que falar. Então, cada vez que eu uso um shampoo, cada lavagem eu uso um shampoo, uma hidratação ou uma reconstrução. E depois o condicionador. Então, eu vou mostrar aqui as máscaras que eu tenho. Da Salon Line, eu tenho esse meu liso, reparação profunda, profunda do dano extremo. Tá? Máscara de reparação Argan. Ela contém 300... Sem sal, tá? Contém 300 gramas. Salon Line. Gente, é excelente o cheiro. Todos tem poucos, todos estão usados, tá? É excelente. E detalhe, tá? Não sei se vocês sabem, mas tem... Maior das pessoas sabem, mas quem não sabe, não se pega. Antigamente eu pegava com a mão e passava no cabelo. Não, você pega com uma colher, evitando o contato da sua mão com o conteúdo do produto, da máscara. Tá? Às vezes eu uso essa outra aqui, ó. Salon Line. Essa daqui tem 300 gramas. Essa daqui é de 1 quilo. Eu gosto de comprar de 1 quilo. SOS hidratação. Máscara concentrada. Desmaia perfeito. Óleo de coco, vitaminas A e E. Lisos e ondulados. Apenas 3 minutos. Tô podendo. Olha isso. Um cheiro magnânimo. Esse mês agora eu vou repor todas, né? Aí você vai falar pra mim, ai, você só usa Salon Line. Não, não uso só Salon Line não, gente. É que eu gosto muito da Salon Line e faz bem pro meu cabelo. Tenho várias marcas aqui, ó. Por exemplo, vamos fugir agora pra escala. Comprei essa daqui. Brasil, Caju e Murumuru. Nunca sabia que era isso. Resistência e brilho. Dois em um liberado. Reconstrução do cerrado. Ó. 1 quilo, né? 1 quilo, né? Mil gramas. Também já usei. Não uso sempre, mas já usei. Tipo, porque cada vez eu passo uma, então você vai intercalando. Cheiro gostoso. Ela é mais líquida, tá? Não é tão concentrada quanto as outras. Essa outra, meu, essa daqui, gente do céu. Essa daqui. Eu que a minha filha achou que não ia dar tanto efeito no meu cabelo, mas deu. Pra ela não fez tanto efeito, mas pro meu cabelo. Eu super indico. Deixou meu cabelo tão macio, tão leve, tão sedoso. Mais do que isso aqui que vocês estão vendo. Que nem eu lavei ontem à noite. Eu usei esse aqui. O Hidra Babosa. E o condicionador. E a máscara que eu usei ontem... Deixa eu ver. Foi essa. Super Babosão. Da Novex. E deixei meu cabelo assim. Ó. Olha que delícia. Além de lindo, né? Essa daqui fica mais. Quando eu uso essa, fica mais ainda. Mais bonito e mais macio. Então, vamos continuar nela. Ela é da Scala Expert. Amido de milho, tá? Ela é dois em um. Creme pra pentear. Hidratante. Amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol. Para todos os tipos de cabelo. Liberado, gente. Pra mim, foi maravilhosa. E é. Ela tá nova, que eu comecei a usar há pouco tempo. Não tão nova, né? O cheiro perfeito. Eu gosto de testar máscaras diferentes. Então, assim. Estou usando todas. E como eu falei, já que ela tá aqui. Da linha Novex. Da Scala tem essas duas. Da Scala Online, no momento, aquelas duas. E da Novex, aqui, eu tenho três, tá? O que eu usei ontem, vocês estão vendo. Meu cabelo assim. Lindo. Eu usei... Super babosão. Creme de tratamento ultra profundo. Da Novex, tá? Super reparação. Hiperumectação. E mega hidratação. Um quilo. Vou mostrar pra vocês. Essa foi a que eu usei ontem. E deixou meu cabelo assim, ó. E eu, depois só seco com a toalha um pouco. Depois que ele fica úmido, seco o secador e pronto. Meu cabelo fica perfeito. Aboli da minha vida a prancha, graças a Deus. Mostrando que eu vou fazer compra, né? De máscaras. Eu falei que vou voltar a falar do quadro do meu bem-estar, né? Que é muito gostoso. Essa outra aqui, de bambu. Broto de bambu. Você é poderosa. A força do broto de bambu. Creme de tratamento ultra profundo. Que eu gosto da Novex, é isso. Sempre novo. Força e crescimento para cabelos enfraquecidos. Lembrando que Novex é da Embeleze, tá? Um quilo, gente. Ah, eu gosto da cor também. É verde, ó. Tá vendo? Não cai, tá vendo, verde? Mostrar aqui para vocês, tá? E por último, para finalizar, essa daqui eu comprei um potinho menor, que no dia não tinha. E também da Novex, gente. Óleo de abacate. Enriquecido com mel. Creme de tratamento ultra profundo. Porque os cremes da Novex, a maioria são cremes de tratamento, ó. Sempre novo, sempre novo. Óleo de abacate, hidratação show, brilho top, nutrição poderosa e restauração mara. 400 gramas. Então, é todos esses componentes que eu uso no meu cabelo. Sempre o shampoo, uma máscara dessa, de 5 a 10 minutos. Depois o condicionador, o secador e essa beleza. Essa maciez, essa beleza, gente. Né? Eu também vou vir aqui com maquiagem que eu vou comprar, lápis de sobrancelha. Vou dar dica. Como eu falei, vou indicar produtos que eu uso, que me fazem bem. Vocês podem estar comentando aí o que vocês gostam, o que vocês usam, o que vocês não se deram bem. Para a gente estar também interagindo sobre isso. Né? Aqui no canal, lá no meu Instagram. Vai ter fotinho desse daqui também, amanhã quando o vídeo... Após esse vídeo ir para o ar, né? Estou gravando a sexta, vai no sábado. Se vocês estiverem vendo, é sábado. Então, também vai ter fotinho desses produtos lá para vocês. Tá bom, meus amores? Obrigada pelo carinho. Obrigada por participar da minha vida aqui no canal. Sou muito grata, primeiramente a Deus, depois a vocês, né? E gostei muito de dividir um pouco mais, mim. Indico esses produtos todos que eu mostrei aqui, porque está fazendo bem para o meu cabelo, né? Como também vou trazer produtos que, ai, testei e não gostei, não ficou bom. Não pretendo mudar nenhum desses. Pretendo acrescentar mais. Mas eu vou mostrando para vocês. Vai ter esmalte, vai ter óleo secante. Vai ter muita coisa diferenciada também. Tá? Mas não se esqueçam, ser feliz é tudo de bom. Seja o que você é, seja, goste, faça o que você goste de fazer, né? E também sempre vai ter vídeo dos meus bebês reborn, de tudo um pouco. Não mudou nada. Eu só acrescentei, aliás, eu só voltei com o quadro que já teve aqui no canal. O quadro meu bem-estar. Tá bom? Cuidando dos cabelos. Um beijo meu, de todos os meus bebês da família reborn e aqui do canal Célia Fuzi para vocês. Tchau, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, espero vocês aqui e no meu outro canal também. Tchau! Tchau!